As imagens foram gravadas pelas câmeras de monitoramento da Rodossol. A qualidade não é boa, mas dá para perceber que a pista no sentido Vila Velha Vitória está vazia. Só depois que alguns carros passam, um pequeno ponto aparece nas imagens. Ele seria o gato que foi atropelado no último domingo. As imagens já estão com os deputados estaduais que fazem parte da CPI dos maus-tratos aos animais. Pelo menos seis veículos já foram identificados como sendo suspeitos. Mas como as imagens não estão nítidas, os parlamentares vão pedir para que a Rodossol forneça a placa dos carros. Assim que os veículos forem identificados, os proprietários serão intimados pelos deputados para prestar depoimento. O caso ganhou repercussão depois que foi publicado em uma rede social na internet. A expectativa da sociedade protetora dos animais é de que o responsável pelo ato covarde seja punido. Além do fato de ter deixado todo mundo absurdamente chocado, porque é um nível de crueldade, a gente espera que a pessoa seja punida. Tem que haver uma punição exemplar para que haja a coibição desse tipo de atitude. As pessoas têm que entender que isso é crime. De acordo com a Rodossol, esse tipo de situação acontece com frequência. 44 animais foram resgatados da terceira ponte só este ano. Todos com vida. Nos últimos 15 anos, foram mais de 4 mil animais domésticos resgatados. Esta veterinária cuida de vários animais maltratados. Ela explica que o tratamento dura no mínimo 10 dias. Na maioria das vezes eles chegam muito fraquinhos, estado nutricional bem ruim mesmo. Então a gente tem que fazer toda a recuperação, né? O tratamento fora de carrapato pulga, da pele, aí estado geral, nutrição, né? Fora quando tem que fazer cirurgia. Mas ainda tem muita gente que não abre mão da companhia dos bichinhos. Marceila, por exemplo, tem mais de 10 cães em casa. Todos foram recolhidos na rua. Estavam abandonados ou maltratados. Ela ainda tem três gatos, que são tratados com muito amor e carinho. O amor pelos animais é tamanho que está tatuado no braço. Eu tenho dois gatinhos que eu resgatei em dezembro. O Mickey, Jack e Cindy Laupe. E estão aqui comigo, assim, adoce, super amorosos. E é lamentável isso, né? Do ser humano ser capaz de ir na terceira ponte e arremessar os animais ali, sendo que ele podia colocar num abrigo ou na porta de alguém que gosta, que cuida. Mas a pessoa tem essa crueldade de fazer isso com os animais.